Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, amei e fui amado. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo, vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa, pense depois, seja feliz primeiro, invente um sonho porque o mundo de mentir é mais bonito do que o verdadeiro. E veja em mim só um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido, eu quero ser o que você quiser. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me perco de nada, fique do meu lado. E de amor vamos fazer de conta, que o amor existe e tudo é fantasia, e que a tristeza está cansada de sofrer e por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite, vem outra noite, quem sabe, pode ser que a vida faça uma surpresa e que esse amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho de amor preferido, e o que vai ser, o tempo vai dizer. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me perco de nada, fique do meu lado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me perco de nada, fique do meu lado. Vi você fugir de novo. Vi você fugir de mim, escapando pelas mãos, igualzinho um grão de areia, que na maré cheia se perdeu no chão. Vi você se afastar, sem olhar nos olhos meus, como se fosse um menino que fugiu de casa sem dizer adeus. Com quem ficou aquele amor, quem roubou os nossos beijos, quem matou os sonhos que a gente sonhou. Por que será que acabou? Se não era pra ficar comigo, por que não levou também a minha dor? E agora que fiquei sozinho, jurei a mim mesmo, não amar ninguém. Você de novo aparece, prometendo coisas que me fazem bem. Não sei se vou acreditar, no que me diz o seu olhar. Obrigo com meu coração, que morre de paixão e pede pra te amar. Com quem ficou aquele amor, quem roubou os nossos beijos, quem matou os sonhos que a gente sonhou. Por que será que acabou? Se não era pra ficar comigo, por que não levou também a minha dor? E agora que fiquei sozinho, jurei a mim mesmo, não amar ninguém. Você de novo aparece, prometendo coisas que me fazem bem. Não sei se vou acreditar, no que me diz o seu olhar. Vou vivo com meu coração, que morre de paixão e pede pra te amar. Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente. Não falava em despedida, ele amava loucamente. Hoje, porém, tristemente vejo, o nosso amor se desfazendo. Em cada abraço, em cada beijo, eu sinto que estou te perdendo. O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que eu adeus, eu não quero o nosso fim. Não se entregue à ilusão, que domina os seus passos. Posta a voz do coração, desfazendo essa paixão. O aconselho nos meus braços. Hoje, porém, tristemente vejo, o nosso amor se desfazendo. Em cada abraço, em cada beijo, eu sinto que estou te perdendo. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que eu adeus, eu não quero o nosso fim. Não se entregue à ilusão, que domina os seus passos. Ouça a voz do coração, desfazendo essa paixão. Para a voz do coração, desfazendo essa paixão. Queria você numa ilha para te banhar Somente como testemunha a luz do luar As ondas batem na areia, molhando nossa emoção Você sempre será a sereia do meu coração Seus olhos junto com as estrelas começam a brilhar Se existe mesmo um paraíso, este é o lugar O seu sorriso de menina, com a sua vontade de mulher Sou homem ou uma criança, o que você quiser Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia Todos os mestres vão sentir inveja dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha com cheiro de flor Feito duas crianças se descobrindo em nome do amor Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia Todos os mestres vão sentir inveja dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha com cheiro de flor Feito duas crianças se descobrindo em nome do amor Os seus olhos junto com as estrelas começam a brilhar Se existe mesmo um paraíso, este é o lugar O seu sorriso de menina, com a sua vontade de mulher Sou homem ou uma criança, o que você quiser Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia Todos os mestres vão sentir inveja dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha com cheiro de flor Feito duas crianças se descobrindo em nome do amor Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia Todos os mestres vão sentir inveja dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha com cheiro de flor Feito duas crianças se descobrindo em nome do amor Vamos dançar que o silêncio da lua será melodia Todos os mestres vão sentir inveja dessa fantasia Ficaremos pra sempre aqui nessa ilha com cheiro de flor Dói Dói demais em mim Eu te ver assim dando amor Aqui nunca nem sequer te disse amor Ei Ei Olha eu aqui Olha eu aqui Te confessando a minha paixão Com a voz do coração Será que nunca percebeu Meu jeito doce de te olhar As mãos queimando te desejo Quando esse beijo Quando esse beijo seu Minha face vem tocar Será que não vê que eu falo sério E esse cara brincando com você Não Eu não suporto mais Ser um amigo a mais pra você Por favor Por favor Preste atenção Meu amor Oh Uma luz me diz Que sou eu quem vai te ensinar A aprender A aprender a ser feliz Será que nunca percebeu Meu jeito doce de te olhar As mãos queimando te desejo Quando esse beijo Quando esse beijo seu Minha face vem tocar Será que não vê que eu falo sério E esse cara brincando com você Será que não vê que eu falo sério E esse cara brincando E esse cara brincando A janela Só que o meu amor me fala Que tudo é mentira Eu acredito nela Dizem que um bom tempero Tem que haver um toque de Cravo e canela Só que o meu amor me diz Que o toque mais gostoso É quando eu compro nela Eu acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Falem o que quiserem falar Só acredito nela Dizem que durante a noite E pra esquentar o frio tem que haver flanela Só que o meu amor me prova que o lençol mais quente é o corpo dela Dizem que um bom perfume embriaga mais do que a flor mais bela Só que o dela não tem preço e estou satisfeito com o perfume dela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela, eu acredito nela Fala em o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Fala em o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Fala em o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Não adianta tentar te esquecer Eu sinto sua falta Entre nós ficou essa distância A solidão me mata De que vale essa saudade toda Se fui eu quem te fechou a porta Quem é que vai trazer pra mim Seu coração de volta Nos meus olhos tudo ficou feio Nada faz sentido Esse medo de perder você Me deixa mais perdido De você eu não posso fugir E nem quero de mim sem te dó O amor só tem jeito A dor não é feito de um só E agora eu não sei como vou te alcançar E tentar consertar a bobagem que fiz Eu não tive coragem de abrir o meu peito E te ver feliz Onde está o seu beijo que só me faz bem O meu corpo sozinho não tem mais calor Tenho a sua lembrança Estou sem ninguém pra fazer amor Eu vou te procurar Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Com Deus eu juro eu vou te encontrar E nunca mais te perder Nos meus olhos tudo ficou feio Nada faz sentido E esse medo de perder você Me deixa mais perdido De você eu não posso fugir E nem quero de mim sem te dó O amor só tem jeito A dor não é feito de um só Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Sou como o rio que procura o mar E sem você não sei viver Eu vou te procurar Mais um dia sem você Sem saber o que fazer Pra ocupar esse vazio Que você deixou em mim Pra tentar te esquecer Pelas ruas procurei Num olhar, numa carícia Ter um pouco de prazer Só minha esperança Faz viver meu coração Que chora quando a lembrança Se transforma em solidão Essa tempestade Tem que um dia terminar Chove todo o dia A tristeza no meu olhar Chuva de saudade Solta pelo ar Chega com o tempo Olha o dedo Até machucar Chuva de saudade Nesta solidão Raios de amor Raios de amor Eu as procurei Eu as procurei Num olhar, numa carícia Ver um pouco de prazer Ver um pouco de prazer O dia O dia A tristeza no meu olhar Chuva de saudade Solta pelo ar Solta pelo ar Chega com o tempo Molha o dedo Até machucar Chuva de saudade Nesta solidão Raios de amor Trampão Explode Meu coração Chuva de saudade Solta pelo ar Chega com o tempo Molha o dedo Até machucar Música 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 Não quero mais saber do teu amor Não quero mais o teu calor Vá embora Me peça que me tire da cabeça Por favor, vê se me esqueça Vai embora Vai embora O teu amor Pra mim não faz sentido Podemos ser bons amigos Mas vai embora Teu beijo Não assanha o meu desejo Teu calor Já não aquece o meu amor Por isso eu peço Por favor Vai embora Vai embora Não foi fácil Quando ouvi essas palavras Da boca que tanto beijei Sofri, chorei De dor, sinceramente Não acreditei Não acreditei Ao ver alguém Que tanto amei Me mandando ir embora Ela me mandou embora Vi meu mundo Transformando num abismo E eu pedindo a explicação Senti no peiro Coração Arrebentando de paixão Sem motivo e sem razão Ela me mandou embora O teu amor Pra mim não faz sentido Podemos ser bons amigos Mas vai embora Mas vai embora Teu beijo Não assanha o meu desejo Teu calor Já não aquece o meu amor Por isso eu peço Por favor Vai embora Teu beijo Não assanha o meu desejo Teu calor Já não aquece o meu amor Por isso eu peço Por favor Vai embora Vai embora Vai embora Não foi fácil Quando ouvi Estas palavras Da boca Que tanto beijei Sofri Sofri Chorei No começo Eu sabia Agora eu sei A falta que você Você me faz A roda do mundo Eu me enganei E você me faz Eu me enganei Agora eu sei Que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Me diz como vai ficar Se o beijo E o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Tá em tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor Me devora E descrama Meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prata Em floido Que bate E desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo Que eu sinto Tudo aqui Lembra Você Me diz como vai ficar Ver suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes Tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa Retado E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora De hora É uma situação Que não tem Quem dê conta É pau Prada Incloido Que bate E desmonta Por favor Onde É um tremendo Onde Chuva caindo, descendo fios de ouro O meu olhar no teu olhar se humedecer Nessa cortina transparente sou tesouro Brilhando por entre os raios do brilho dos olhos tais A tua mão quando me afaga me falece Parece até que as linhas dela me governam E o calor que brota na curva da palma Me corta frio na alma e todas elas são eternas Me faço feito relemunho no deserto O meu peito está aberto para o bem de todos os males Me vejo flor quando a velha não se esquece Que florando é que se desce toda a beleza dos vales E quando a aurora vem rompendo os seus sonhos Alguma coisa dentro em mim acorda e leva Ao crer que a vida posso envolvê-la nos braços Meu coração se desencanta e se acelera Serei bastante pelo bastante que tenho Serei engenho a doçar a primavera Serei orvalho batendo a sede do pasto Serei pasto pelos frutos que me esperam E quando a aurora vem rompendo os seus sonhos Alguma coisa dentro em mim acorda e leva Ao crer que a vida posso envolvê-la nos braços Meu coração se agita e canta e se acelera Serei bastante pelo bastante que tenho Serei engenho a doçar a primavera Serei orvalho batendo a sede do pasto Serei pasto pelos frutos que me esperam Serei pasto pelos frutos que me esperam Vida minha, a tristeza não vale o seu pranto Você vive tão sozinha, que ao lhe ver triste assim sofre o tanto Pegue a água, mande-o embora, vou viver e vou me medir Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu lhe dou nesta hora Só pra vê-la cantar e sorrir Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu lhe dou nesta hora Só pra vê-la cantar e sorrir Veste a paga do seu rosto, o martírio é doel solidão Me revolta o descuço, que maltrata o seu coração Me sorrinha, eu lhe peço, vamos juntos construir o mar Meu carinho, eu ofereço, me propunho a pagar qualquer preço Só pra vê-la sorrir e cantar Meu carinho, eu ofereço, me propunho a pagar qualquer preço Só pra vê-la sorrir e cantar Oh anjo, toda vez que te procuro você não está Deixa ao menos um recado e onde te encontrar Quero saber da sua vida Oh anjo, eu te quero tanto, tanto e só você não vê Eu me trevo com a luta pra não te perder Eu preciso te fazer o meu amor Anjo, você faz de tudo pra me deixar fora Se falo de amor, você me ignora Se chora de dor, finge que não vê Anjo, você muda os rumos dos meus sentimentos E fé machuca, me corta por dentro Me tira do sério, me negando você Anjo, eu te quero tanto, tanto e só você não vê Eu me trevo com a luta pra não te perder Eu me trevo com a luta pra não te perder Se falo de amor, você me ignora Se falo de amor, você me ignora Se chora de dor, finge que não vê Anjo, você muda os rumos dos meus sentimentos Me fere e machuca, me corta por dentro Me tira do sério, me negando você Anjo 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 A saudade é prego no sapato Saiba que quem pisa nunca esquece Cada rio tem sua canoa E cada remo, remador Cada corvo tem o seu destino Atrás de cada bola tem menino Cada noite tem a sua lua E cada sonho, sonhador Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Vem o coração do peito derramado de paixão Se nos campos tem guardares E nos beijos solidão Vem o coração do peito derramado de paixão Vem o coração do peito derramado de paixão Se nos campos tem guardares E nos beijos solidão Vem o coração do peito derramado de paixão Abra aquele vinho Que ficou guardado Esperando a gente Se reconciliar Põe a camisola Preta transparente Que dei de presente Pra gente se amar Me abraça Me abraça, me beija Me ama, deseja Só você me deixa Louco de paixão Hoje eu vou matar O que está matando O que está sufocando O meu coração Eu quero ver Mas nós rolando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço seu Eu quero me sentir Entrando no seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá de dentro Ouvir você dizer Que seu amor é meu Me abraça, me beija Me ama, deseja Só você me deixa Louco de paixão Hoje eu vou matar O que está matando O que está sufocando O meu coração Eu quero ver nós dois rolando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço seu Eu quero me sentir Entrando no seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá de dentro Ouvir você dizer Que seu amor é meu Eu quero ver nós dois Rolando pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço seu Eu quero me sentir Entrando no seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá de dentro Ouvir você dizer Que seu amor é meu Eu quero adormecer Eu quero adormecer Eu quero adormecer Sonho que se foi, lembrança que ficou A noite inteira só você e eu, e nada mais Foi dura essa paixão, gostosa sensação De ter você comigo nos teus braços Passei o dia inteiro com você no pensamento Tentei te esquecer pra não sofrer com essa dor Mas falta era o desejo e me levava a recordar E eu sentia sua presença me acenar Mas foi um sonho tão real Que eu te encontrei, meu bem, meu mal E me entreguei No prazer da ilusão de amar você E aqui se foi, a noite logo vem E eu aqui sofrendo com a ausência do meu bem Espero te encontrar No sonho outra vez mais Pra fazermos tudo o que ficou pra trás Seu corpo era beleza E se olha sem cansar Estava preocupado Vendo a hora se passar Eu ia para sempre Com você ali ficar E o relógio era o carro Mas foi um sonho tão real Que eu te encontrei, meu bem, meu mal E me entreguei No prazer da ilusão de amar você Mas foi um sonho tão real Mas foi um sonho tão real Saudade faz cair orvalho Dos olhos de um apaixonado Saudade vem de madrugada E deixa o peito machucado Saudade faz o coração Quase parar dentro do peito Saudade não tem compaixão Saudade Saudade é dor que não tem jeito E quando um grande amor se vai Tudo é saudade A gente anda feito louco Louco nasci A gente tenta ser feliz Mas é em vão A gente briga com o mundo E o coração Bate no peito E grita alto Sem parar Se não voltar Aquele amor É o fim de tudo E nessa hora A gente chora Sem querer A vida sem um grande amor Não tem porquê Saudade dói Um dia mais No amanhecer Saudade faz o coração Quase me parar dentro do peito Saudade não tem compaixão Saudade é dor que não tem jeito Saudade é dor que não tem jeito A gente briga com o mundo A gente briga com o mundo E o coração E quando um grande amor se vai Tudo é saudade A gente anda feito louco Na cidade A gente tenta ser feliz Mas é em vão A gente briga com o mundo E o coração Bate no peito E grita alto Sem parar Se não voltar Aquele amor É o fim de tudo E nessa hora A gente chora Sem querer A vida sem um grande amor Não tem porquê Saudade dói Um dia mais No amanhecer Saudade faz cair A melhor festa do mundo É a festa de peão Tem mulher e tem cerveja Pra aumentar a emoção Animal pular na arena Poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito Pula forte o coração Pula de saudade Saudade sem fim Pensando naquele amor Que está longe de mim Pula de saudade Saudade sem fim Pensando naquele amor Que está longe de mim Saudade aperta Faz o coração pular Saudade aperta Faz o coração pular Saudade aperta Faz o coração pular Música Iê, ia, saudade aperta, faz o coração pular Ie, ia, 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 ia Saudade aperta, faz o coração doer Iê, ia, 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 ia Saudade aperta, faz o coração pular Iê, ia, 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 ia Saudade aperta, faz o coração doer A melhor festa do mundo é a festa de pião Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, a poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, lá forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Iaie, iê, iê, iá Saudade aperta, faz o coração pular Iaie, iê, iê Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração pular Iaie, iê, iê, iê Saudade aperta, faz o coração pular Iaie, iê, 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 iá Saudade aperta faz o coração pular Saudade aperta faz o coração pular Saudade aperta faz o coração pular Saudade aperta faz o coração pular